Muito boa tarde, seja bem-vindo. A UNTCCS considera muito difícil o ano laboral que está a começar. Perante as pendências e conflitos que se acumulam e se prolongaram no tempo, e face à diminuição do poder de compra dos trabalhadores, há sérios riscos de grandes lutas este ano. Joaquina Almeida entende que é momento para revisão do Código Laboral e se for para tirar mais regalias aos trabalhadores cabo-verdianos, vão arregaçar as mangas para lutar com todas as forças para que tal não aconteça. A UNTCCS prevê um clima de convulsão social em Cabo Verde em 2022. Fundamenta sua conclusão em conflitos laborais pendentes, que podem ser a gota de água que poderá fazer transbordar a paciência dos trabalhadores cabo-verdianos, ao mesmo tempo que faz uma leitura do impacto do orçamento de Estado no bolso de cada trabalhador. Nós prevemos em 2022 um ano de precariedade laboral, porque o governo, quando apresentou o orçamento de Estado, apresentou, previu, que haveria um crescimento econômico entre 3,5% a 6%, uma inflação entre 1% a 2,5%. A partir de agora, as empresas terão que aplicar o lay-off do Código Laboral, que abrange um período de 120 dias. Terminando esse período, muitos trabalhadores poderão ficar de mãos a banar perante a situação financeira deficitária de uma boa parte das empresas nacionais. Durante um certo período, 7 dias, o trabalhador terá direito ao seu salário 100%. A partir daí, terá direito a 50%. E, fim dos 120 dias, a empresa, se não conseguir se autossustentar, poderá fazer o despedimento, recorrer-se ao despedimento coletivo. A maior parte das empresas não tem situação muito favorável, economicamente falando. Tem despedimento em massa em 2022? Muitos trabalhadores em massa serão despedidos. Joaquina Almeida também coloca o foco nos trabalhadores da TSEV. Os trabalhadores da TSEV que entraram até 1994, esses trabalhadores estão protegidos em caso de despedimento coletivo através do regime jurídico geral das relações de trabalho. A ONT-CCS não vê com bons olhos a proposta do governo que visa rever o Código Laboral. Joaquina Almeida entende que esta não é uma prioridade neste momento. Esse Código Laboral violou frontalmente os direitos adquiridos dos trabalhadores. Silvia Almeida deve ser revisto. Mas atenção, o governo em 2017 quis, prometeu alterar em 2018. Agora o patronato quer. Nós não vamos aceitar que seja para retirar mais direito aos trabalhadores. Seguramente eles não vão querer alterar para repor os direitos aos trabalhadores. Vão querer retirar para cortar ainda. Mas não há como cortar mais. Uma coisa é certa. 2022 poderá ser prémia de grandes reivindicações laborais. A união entre as centrais sindicais é o trunfo para uma luta sintonizada que visa fazer face às pendências na administração pública. Até porque a lista é enorme e engloba trabalhadores das alfândegas, oficiais da Polícia Judiciária, da Polícia Nacional, guardas prisionais e enfermeiros, seguranças privadas. Tudo isto sem esquecer a luta pelo salário mínimo nacional de 15 mil escudos.